Intervalo de balanço geral, mais uma brincadeira aqui, que a gente não tem nada pra fazer. É a brincadeira dos palitos. Se mexer, o sino toca. Tá aí, você tá palitando os dentes, rapaz? Coloca aqui, vai, tira. Daqui a pouquinho a gente volta... Mexeu, mexeu! Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias, até já. Voltamos com o balanço geral. Continua isso daqui, vai, tira mais um aqui. Rapaz do céu, vamos ver o agora. Meu, não vou tocar. Ah, opa! Ah, eu não gosto disso. A Gleice que tá forçando eu brincar com esses negócios. Ô, Gleice, para com isso daqui, vai embora, vai. Pelo amor de Deus, essas brincadeiras. A gente segue agora meio-dia, 54 minutos depois, ô Vê. Você se cuida, viu, porque o X tá acabando as férias dele. Você tá na berlinda. Aham. Aham. O que que foi? Aham. Aham, o quê? A sujeira aqui? Não, depois o V limpa. O V limpa, ele é bonzinho comigo. Vai lá, vai lá ver. É, não é trabalho escravo. É assistente, assistente tem que... Ô, Renatão, para com isso, Renatão. Ô, Renatão, para com isso. Aí que já enche. Encheu, é. Nem vou falar o que a gente vai fazer com você, viu, Renatão. Você tá defumado já, viu? Né, pacote? E aí, eu te conheço.